É isso que a gente vai lançar mais um Fala Terráquios e hoje é o dia da crítica e vamos fazer a crítica da terceira temporada da série Elite que já está no ar na Netflix. São mais oito episódios de todo aquele pessoal que vive ali no colégio de ricos. Bom, a primeira temporada, como vocês todos lembram, Paulo matou o Marina e aí tudo isso é escondido, ele consegue se safar. Na segunda temporada, a grande tentativa de todos foi incriminá-lo e fazer com que ele conte e tudo aquilo lá e no final também ele se safa e assim vem a terceira temporada. E no primeiro episódio desta temporada, começa com uma cena e uma pessoa cai ali na festa de formatura de todos e quem morre, sabemos na última cena do primeiro episódio, que foi o próprio Paulo. E aí começa o ciclo vicioso da série e basicamente todas as séries da Netflix para adolescentes, como eu já comentei aqui. O cara morreu, ninguém sabe quem matou e aí começa o interrogatório e aí vem os flashbacks. Ao mesmo tempo que está passando as cenas presentes com o interrogatório de todas as pessoas que estavam na festa, ao mesmo tempo volta o flashback de tudo o que aconteceu antes da formatura durante todos os outros episódios da série. Bom, isso vira um ciclo vicioso, porque isso já foi feito na segunda temporada, é feito em outras séries e parece que o roteiro viciou nisso. Porém, há alguns pontos importantes na série e tal. Os quatro personagens melhores da série são a Nádia, a Lucrécia, Omar e a Ander. Exatamente. São os quatro que mais desde a primeira temporada até a terceira andaram num círculo melhor, criaram uma história para eles, apesar que nessa terceira temporada deram uma rateada lá com Omar, mas tudo bem, no final ele se safou e deu tudo certo. Mas são os quatro melhores personagens. Os outros personagens, Samuel, Carla, Valério, Rebeca, Guzmã, vivem um ciclo vicioso desde a segunda temporada, basicamente. Não mudam muito nessa terceira temporada. Samuel lá, que era um mocinho, parece que não sabe o que fazer da vida e fica meio perdido nessa coisa toda. Então, assim, esses personagens, aí também tem a Carla, que deu uma saltada no final ali da temporada, desta aqui. Mas, mesmo assim, são personagens que não crescem. Nádia e Lucrécia acabam ali, eram inimigas, acabam ali na rivalidade, numa disputa numa bolsa de uma faculdade, e acabam ali resolvendo suas tendências e tornam-se amigas. E isso é bom porque as duas personagens evoluem, assim como o relacionamento de Omar e Ander também acaba evoluindo, apesar, como eu falei, de Omar tendo caído ali em outras saídas, tentado dar uma derrapada, mas salvaram a personagem no final. No todo, ficamos descobrindo que o final, várias situações se resolvem, o crime da Marina realmente se resolve nesta terceira temporada, porque o Polo resolve contar a verdade para as mães, e tudo se dá, ele iria se entregar à polícia, ia entregar o troféu lá que ele matou a menina, mas não dá tempo e ele morre antes. No último episódio, é lógico, sabemos quem matou o Polo, não vou falar aqui o spoiler, mas dá da mesma maneira, assim como acidentalmente ele matou a Marina, acidentalmente mataram o Polo. E isso vira no ciclo vicioso do roteiro novamente. Mas aí todos os amigos dessa pessoa que acidentalmente matou o Polo, fazem de uma maneira que não deixem que a polícia descubra que foi essa pessoa que o matou. E assim tudo fica como ficou, ou seja, a vida segue, então a Nádia e a Lucrécia pegam a bolsa dela, vão para Nova York, o Omar volta com o Ander, Samuel, Guzmán, Rebeca e Omar e Ander, são os únicos que repetiram de ano, não se formaram, e voltam para o colégio de ricos. E aí dá a entender que haverá uma terceira temporada. A série tem altos e baixos, é um grande novelão mexicano na verdade, mas dá para seguir, dá para acompanhar. Não sabemos ainda, parece que vai haver, parece que eu dei uma pesquisada ali, e que vai haver a quarta e a quinta temporada. Bom, não sabemos que histórias inventarão, porque assim, basicamente a Carla, a Nádia, a Lucrécia sumiram da história. O Christian, que é um personagem da primeira temporada, que teve uma participação especial, sumiu na segunda temporada, e nunca mais se valorou dele, essa temporada nem é mencionada. E aí, roteiro, onde funciona isso? Os amigos esqueceram simplesmente dele, tá? E tudo bem. O irmão e a mãe de Samuel também somem, dizem que eles não vão voltar com medo, que não confiam na polícia, e também sumiram da série. Mas tirando isso, dá até para assistir. O último episódio até foi, assim, o melhor, muito bem dirigido, com cenas muito bem pontuadas, em direção de câmera, tudo bem, os atores bem engrenados ali, mas terminou ali naquela sequência que fica tudo em aberto, né? Esses últimos personagens que eu falei, Guzmán, Samuel, Rebeca, André e Omar, entrando na sala de aula, sem saber com quem eles vão encontrar. E, lógico, temos aí a Caetana, que se fazia de rica, lembra? E que ela ajudou muito o Paulo a esconder que ele tinha matado a Marina, e ela acaba ali encontrando a sua verdade, ou seja, que ela era pobre, e termina com uma faxineira do colégio. Não sabemos em que meios isso vai continuar, mas deixaram várias aberturas para a próxima temporada. É isso aí, gente. Curtam, são mais oito episódios. Dá para ver, apesar de falhas no roteiro, apesar de repetições, né, que a Netflix gosta de fazer nas suas séries adolescentes, mas dá para curtir na boa. Principalmente o final, eu achei muito bom o último episódio, com todas as tramas bem envolvidas, os personagens se envolvendo, e uma direção de arte de cena muito boa. É isso aí, gente. Curtam Netflix com essa temporada de Elite, a terceira. Curtem e falem, Terráqueos. E não deixem de se inscrever, não deixem de deixar seus likes, seus comentários, e não esqueçam, como eu sempre repito e digo, os pirandellos às quartas e às sextas. É isso aí. Até o próximo. Fala, Terráqueos! Fala, Terráqueos!